O presidente do Rwanda, Paulo Kagame, de 65 anos, anunciou que é candidato a um quarto mandato das eleições de agosto de 2024, pretendendo prolongar as duas décadas à frente do país. O governo de Rwanda anunciou em março que sincronizaria as datas das presidenciais e as legislativas previstas para agosto de 2024. Até agora, Kagame não havia expressado abertamente suas intenções, mas algumas emendas constitucionais polémicas o permitiram obter um terceiro mandato e governar até 2030. Kagame tornou-se o homem forte do país após o genocídio de 1994, que matou entre 800 mil a um milhão de pessoas e consolidou o seu domínio seis anos mais tarde, com o início do seu primeiro mandato presidencial. Foi reeleito com mais de 90% dos votos em todas as eleições que se seguiram, a última em 2017 e em 2015. Kagame alterou a Constituição ao ponto de lhe permitir, em teoria, permanecer no poder até 2034, se o povo assim o decidir. Embora o Rwanda se afirme atualmente como um dos países mais estáveis do continente africano, grupos de defesa dos direitos humanos acusam o presidente de governar num clima de medo que não respeita a liberdade de expressão. Em 2021, Paul Rusesabangina, herói do filme Hotel Rwanda e crítico declarado de Kagame, foi condenado a 25 anos de prisão por terrorismo após a sua detenção no ano anterior. Rusesabangina encontrava-se num avião que julgava ter como destino o Burundi, quando aterou em Kigali, no que a sua família descreveu como um rato. O Ruanda ocupa o 131º lugar entre 180 países no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa 2023 dos Repórteres Sem Fronteira. E aí E aí Obrigado.